Começa agora o informativo da Prefeitura Municipal de Bom Jesus. Fique por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade. Olá amigos, estamos iniciando a partir de agora mais um informativo do Governo Municipal de Bom Jesus. Hoje vamos falar sobre importantes ações realizadas pela administração municipal, em especial ações voltadas ao social e também comunitário. E por falar em comunitário, o primeiro tópico a ser destacado neste informativo de hoje é o Casamento Comunitário, projeto inovador em Bom Jesus. O Casamento Comunitário é um programa instituído no município, através da Secretaria de Assistência Social, que tem por objetivo estimular a convivência familiar e garantir os direitos civis da família como núcleo social básico de acolhimento, convívio, autonomia, sustentabilidade e protagonismo social. A vereadora Odete Paliano, proponente deste projeto, destaca que mais de 10 casais já se inscreveram para participar deste casamento comunitário. É um projeto inovador, que nunca aconteceu em nosso município, e hoje nós temos a graça de ter aqui, na Secretaria de Assistência Social, escrito 13 casais. E abrindo já o convite para demais pessoas que queiram participar deste projeto junto com a gente, porque este projeto, através da assistência social, com o apoio do prefeito, com o apoio do vice-prefeito, e que nós precisamos de equipe para trabalhar junto, nós estamos trabalhando para um futuro melhor do nosso município e para fazer uma coisa grandiosa. A vereadora destaca ainda que este casamento será uma ação ecumênica, reunindo todas as religiões. Esse projeto é um projeto ecumênico, que abrange todas as igrejas evangélicas, católicas, apostólicas, romanas, independente, as associações que tem no nosso município também é inclusa. Então é um casamento, é uma ação ecumênica, Flávio. Isso é para unir todas as igrejas, todas as associações e para todos os munícipes. E o casamento comunitário, ele já tem data definida. Vai ocorrer dia 23 de julho, a partir das 17 horas, no Centro Comunitário Municipal. A Secretaria de Assistência Social destaca que quem deseja participar deste casamento comunitário pode ainda fazer suas inscrições junto ao CRAS do município até o próximo dia 10 de junho. Esse casamento comunitário é um evento que vai ser realizado juntamente com a Semana do Município, em julho. Estamos com 13 casais inscritos, Flávio, e estamos aguardando mais pessoas que queiram fazer esse casamento comunitário. A inscrição está aberta ainda até dia 10 de junho. Procurem o CRAS, que as inscrições ainda estão abertas. Bem, e nesse domingo nós teremos em Bom Jesus também uma eleição suplementar para a escolha de novos membros suplentes para o Conselho Tutelar de Bom Jesus. Quem nos fala mais a respeito é a assistente social, Fernanda Gasparetto. Bom dia, bom dia a todos. Em nome do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, a gente está passando para divulgar sobre a eleição suplementar que vai acontecer domingo, aqui em Bom Jesus, com o horário das 8h às 11h30, da 1h às 5h da tarde. Sendo que a gente já aconteceu em nosso município a eleição do Conselho Tutelar e o nosso município ficou com poucos suplentes. E a gente teve que abrir um edital da eleição suplementar. Devido à pandemia a gente não conseguiu fazer a votação, então a gente retornou com a eleição e domingo vai acontecer a votação. A votação vai ocorrer junto à Escola Municipal Gilberto Tavares, com a apuração dos votos a partir das 5h da tarde. Fernanda destaca ainda que ao todo serão quatro candidatas concorrendo a esse pleito. Então, nós temos quatro candidatas, a Jusimara Alberici, a Eliane Mangoni, a Claudimara de Melo e a Marisete Pinheiro. No dia da votação, a gente vai ter a opção em cada sala, nós vamos ter três salas com a numeração das meninas, das candidatas, onde as pessoas que virão para votar vão poder estar escolhendo uma delas para estar votando. Só podem votar em uma candidata somente, fazendo o xizinho. E é importante salientar também que as pessoas que transferiram o título, que estão aptos a votar, nós tivemos aí em parceria com o cartório eleitoral até dia 4 de maio, pessoas que fizeram título novo, todas as pessoas que atualizaram o seu título até dia 4 de maio vão poder estar votando. Porque o caderno de votação, então, foi tirado depois dessa data. Então, todos que fizeram essa atualização no cartório eleitoral vão estar habilitados a votar. Bem, e na manhã de ontem, o governo municipal de Bom Jesus realizou um ato de entrega de máquinas, veículos e equipamentos à comunidade. Essa solenidade ocorreu em frente ao Centro Administrativo Municipal, reunindo servidores, secretários, a comunidade em geral, além de autoridades locais e regionais. Ao todo, foram entregues à comunidade mais de 4 milhões e meio de reais em equipamentos e veículos, que irão renovar a frota do município, melhorando assim ainda mais a qualidade dos serviços prestados nas mais diversas áreas, como saúde, educação, agricultura, obras, urbanismo e social. Na oportunidade, o vice-prefeito Vilmar Pessini destacou que a entrega desses equipamentos só ocorre graças a um trabalho e dedicação de toda a administração municipal, através dos secretários e servidores municipais, além da colaboração de todos os vereadores. Dizer sim, que aqui está o fundo do trabalho de Rafael Pessini, da Câmara de Vereadores, da qual nós temos lá os partidos PSD, PL, PP, MDB, e todos, e todos esses partidos é muito importante, e o Rafa sempre comentamos, da representatividade política que o município tem que ter. não tem lá na Câmara, não também tem PT, tem outras siglas que também aqui aportaram dinheiro, a importância de ter lideranças que vão buscar. Para a população, isso não interessa muito, e vou dizer para vocês que, de fato, o que interessa é o que chega até vocês, que é o trabalho das lideranças que vão buscar, e aqui está maquinários, carros e outras obras de infraestrutura e de qualidade de vida que traz para a população. Então nós somos representantes de vocês para buscar isso, cobrar junto a nossas lideranças e entregar o melhor serviço público para todos. Também aos funcionários públicos do qual eu faço parte dessa categoria, há uns vinte e tantos anos aí, é muito importante nós conseguirmos aportar esse recurso quando vem. Depende de todo mundo, todos os funcionários públicos, se não estivermos preparados, se a contabilidade, se a legislação não for feita, se não estivermos contra a partida, não adianta ir atrás de nada. Então, quando as lideranças vão buscar, o município tem que estar preparado, e a nossa equipe de funcionalismo público, de todos os setores, o fazem com muito carinho e dedicação para as pessoas. Então, quando o município vai bem, é Rafael e Piscine e o time inteiro do município com os secretários coordenando. Parabéns a todos, obrigado. É mais um capítulo que nós descrevemos. Outros prefeitos o fizeram, né, Rafa? Cada um fez no seu tempo o que estava à sua possibilidade. E agora, nós estamos aqui colhendo os frutos que vocês nos permitiram. Agradecer à população de Bom Jesus e a Deus por conseguir fazer parte deste momento tão grandioso na história dos 27 anos de Bom Jesus. Obrigado a todos. Já o prefeito Rafael Caos, além de destacar a importância destes equipamentos e veículos, aproveitou ainda para convidar a toda a população para prestigiar as festividades do aniversário de 27 anos de Bom Jesus. De acordo com o Rafael, esta será a maior festa de todos os tempos já realizada em comemoração ao aniversário da cidade. O lançamento oficial deverá ser feito nos próximos dias. Quero confessar a vocês que o dia de hoje, para mim, é muito emocionante, além de gratificante. Porque cada vez que desde a administração passada nós conseguíamos uma conquista e colocava aqui na frente do nosso centro administrativo um veículo, já era motivo de alegria e de comemoração. Agora, quando tem uma Câmara de Vereadores, Jaisson, empenhada, quando tem secretários que cobram seus representantes, e quero aqui também, Vilso Goiano, o popular Chico, quando tem pessoas que nem vinculam ao poder público, se empenham ao município, o resultado é maior. E aqui os vereadores sabem da gratidão e da consideração que eu tenho pelo empenho de todos vocês. Alguns fizeram parte dessa conquista de máquinas, veículos e equipamentos. Outros, com as obras de infraestrutura que a nossa cidade está recebendo. Mas todos, Amarildo, fizeram parte dessa conquista. Então, até para não me alongar muito, eu quero dizer que existe um grupo que administra, um grupo do Legislativo, um grupo de secretários, e a população que está de parabéns. Porque a competência é gigantesca. Nem tudo que a gente pede, a gente consegue. Mas tenho que falar dessa palavra também, que às vezes me deixa incomodado. E quando a gente ouve de algumas pessoas, chegou mais um caminhão. Ah, Rafa! Chegou mais um carro. Chegou um ônibus. Agora chegou um trator. Chegou, porque alguém pede, alguém solicita, e alguém briga para que isso chegue no nosso município. Porque essa é uma grande conquista coletiva. As festas, em comemoração ao 27º aniversário, em breve serão lançadas. Eu não tenho dúvida que será a maior. Mas com a participação de todos vocês, do povo que aqui não está presente, e da região, vai ser também a melhor. Um forte abraço. Que Deus abençoe todos vocês. Eu espero que a população de Bom Jesus tenha bom proveito de tudo isso. Que o povo que depende da saúde, tenha uma qualidade, uma segurança secretária, com esses veículos novos. O nosso povo da agricultura, povo da educação, enfim, comunidade no geral. O esforço sempre vale a pena. Um grande abraço a todos. Bem, e assim nós vamos encerrando o nosso informativo de hoje. Deixando a todos um forte abraço. A gente se encontra no próximo final de semana. Você acabou de ouvir o informativo da Prefeitura Municipal de Bom Jesus.